Imagine você que nem sempre você terá acesso a um ambiente que você pode executar um Wireshark. Então, quando você, por exemplo, está em um ambiente mais furtivo, onde você tem que, na verdade, ser furtivo nesse ambiente, talvez seja interessante você executar o TCP Dump. O TCP Dump é uma aplicação simples, ela é leve, ela é pequena, ela é eficiente, e o mais importante, ela é terminal. Então, vou hoje aqui mostrar para vocês como usar o TCP Dump, inclusive com filtros específicos e dicas de como você utiliza o TCP Dump para tentar ser mais furtivo ali quando você estiver operando. Vamos lá. Bom, a prática do curso, todo o ambiente do curso, ele é administrado em ambiente controlado, senhor YouTube. Não adianta aí me cancelar, porque eu estou fazendo aí meu ambiente controlado. Lembrando tudo que eu faço aqui e que o aluno aprende, se ele executa isso em outro ambiente, isso é de responsabilidade, então, deste aluno. Qualquer dimensão a marcas, produtos, isso aí, fabricantes, são apenas para fins educacionais. Nada, nada, nada além disso. Olá! Meu nome é Welton Pinto de Oliveira, sou especialista nessa área. Hoje eu vou explicar sobre TCP Dump. Caso você queira entrar em contato com o nosso grupo do Telegram, tirar dúvidas, nós temos aí na descrição do vídeo, nós temos na descrição do vídeo um livro de Linux, fudidão, que você vai te deixar você top em Linux. Nós temos um livro de hacking e nós temos também Telegram, tá? Curta sempre e compartilha esse vídeo aqui, porque o YouTube não dá moral para mim, tá? Mas ali eu tenho sempre 100% ali de like ali e isso para mim é o que me dá moral e me motiva. Hoje eu estou um pouco meio assim dark, hoje eu estou um pouco meio escuro aí, né? Estou meio chateado com essa guerra aí na Ucrânia, né? Então, estou aí assim hoje. Apenas eu não estou afim de aparecer não, estou chateadaço de meu negócio lá, tá? Lembrando que os hackers estão atuando sim, né? Estamos vendo várias empresas abrindo as perninhas aí, né? Que vão abrir mais, tá? Porque não vai parar não. Nem se a Rússia retornar, tá? Não vai parar não, beleza galera? Lembrando que eu tenho outros canais que eu falo desses assuntos aí mais picantes. Vamos para a teoria. TCP Dump, né? Um poderoso sniffer, muito bom. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar ele, como colocar filtros nele e dicas de como esse cara pode operar de forma mais furtiva, porque ele pode ser descoberto sim por alguns detalhes, tá? Naturalmente eu vou lhes ensinar hoje. Ha, 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 o fundo ficou uma bosta com essa... Mas está show de bola, ó. Aqui galera, ó. Pode não. Vamos lá. TCP Dump é uma das principais ferramentas para extração de dados para análise de rede. Olha, não se recomenda usar o TCP Dump para ficar olhando, né? A não ser que você fizer um filtro muito eficiente e passar pouca informação na tela, né? O recomendado do uso do TCP Dump é extrair o resultado para um arquivo. Com extensão .pcap, apenas por normatização. Pegar esse arquivo .pcap naturalmente e abrir em outra ferramenta. E nós já vimos aí duas ferramentas. Já mostrei para vocês o Airshark, né? Segue a playlist que você vai ficar fera em Linux, em Hacking. E também já mostrei para vocês o quê? Como você com o Python mesmo faz essa leitura. Python dá massa. Você faz sua própria ferramenta aí. Tenta localizar uma informação muito específica da sua empresa, tá? Utilizado principalmente pelo seu peso ser considerado mínimo, né? E sua eficiência elevada, afinal, ela é apenas uma casca para execução da LibPackup, né? LibPackup é a mesma utilizada, então, pelo Airshark. Por isso você vai encontrar, então, tanta compatibilidade ali no output do TCP Dump para o nosso amigo Airshark e vice-versa, tá? Bom, a instalação é muito simples. Preciso de colocar um Kali Linux na rede? Não! Uma HuspBerry resolve. Uma HuspBerry resolve. O teu buntão da massa resolve. O teu Debianzão da massa resolve. O seu Fedora resolve. O CentOS resolve. Basta você fazer a instalação. No caso aqui, eu estou seguindo para o mundo Debian, né? Tem que seguir uma linha, né? A linha, eu sigo a linha do Debian, mas você não é obrigado a usar Debian a vida inteira, né? Lógico, né? Só para aprendizado. Sudapt Update traço Y, né? Aí você vai dar um update no teu Linux e logo em seguida um apt install TCP Dump. E aí é feita a instalação, tá? Muito simples. A instalação é idiota, tá? Ele é pequenininho, ele usa parte das bibliotecas do sistema mesmo. Não tem muito o que trazer. Não tem lá muita dependência que se possa trazer ali. Mas olha só. Vamos imaginar. Eu expliquei para vocês lá no capítulo. Presta atenção. Lá no capítulo de arquivos do mundo Linux. Lá no livro que está aí na descrição. E processos. Eu expliquei para vocês. E eu tenho arquivos que, na verdade, são dispositivos de entrada e saída, tá? Mapeados em barra dev. Você vai, sabe? Então, nós vamos... O TCP Dump e essa LibPackup ajuda você a mapear esses arquivos. E lá dentro você vai ter arquivos que transmitem dados com a placa de rede. Então, nós podemos, com o TCP Dump, escutar esses arquivos, mas tem que estar no modo de sudo. Na verdade, não existe modo sudo. Você tem que usar o sudo, né? É que eu quase falei em superusuário, mas eu já falei para vocês, né? Não se usa o superusuário nunca, né? A não ser para você dar um start no Linux ali. Aí você... Depois você configura sudo eles corretamente, né? Pronto. A forma mais simples, né? De capturar todas as conexões é nem olhar as interfaces, capturar de todas. Basicamente, invocando o comando sudo TCP Dump. Sudo TCP Dump. E repare que ele fala, né? Que ele vai monitorar ali, né? O link Ethernet e tal. E, de repente, ele começa lá, ó. Já está pegando informações, ó. Virtua.com.br.domain. Unicool, né? Dá para você ter uma noção ali do que está sendo transmitido. Mas no olho, assim, fica muito ruim, tá? No olho, assim, fica muito ruim. Execute apenas para você ver, né? O ideal é você jogar para um arquivo e do arquivo você, naturalmente, fazer um trabalho em cima dele, né? Vamos mostrar aqui alguns parâmetros, né? Mostrar o conteúdo dos pacotes em hexadecimal, né? XX igual a X, mas também mostra o cabeçalho Ethernet, caso você queira ver o cabeçalho Ethernet, porque aqui ele só está mostrando o cabeçalho ali da camada 3, né? Galera, vocês têm que manjar muito, 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 muito de redes de computadores. Pério. Você tem que ir a fundo na teoria, tá? Não adianta brincar aqui se não tiver o conhecimento de rede de computador. Tem, tem. Isso é que difere o script kid do hacker de verdade, tá? O traço D mostra, né? A lista de interfaces disponíveis, nós vamos usar aqui hoje. Uma saída legível por linhas. Seja menos verboso. Ouça na interface definida que nós vamos usar aqui hoje. Saída detalhada, mas olha só. Se isso aqui já vai cuspir tanta informação que você não é capaz nem de ver passando de tão rápido que é, o mais verboso é que o negócio vai ficar ruim para você, né? Obtenha apenas um número X de pacote se você quer tirar uma amostra, né? Por exemplo, olha que interessante. Esse ser interessante, tá? Você executa o TCP dump a cada, por exemplo, 20 minutos e recolhe mil amostras da rede, tá? Por um motivo simples, eu já venho falando aqui nesse curso de hacker, principalmente no capítulo Sniffer, né? O seguinte, os malwares, eles têm um comportamento. Esse comportamento é visível na rede de computadores, entendeu? Então, se tem um malware ali, você vai acabar pegando rastros dele, naturalmente, na rede de computador. Inclusive, isso é um capítulo à parte que eu vou fazer no livro, tá? Isso é interessante, né? Você roda a cada 20 minutos, pega uma extração de mil pacotes e depois analisa, né? Uma hora o malware vai ser pego nessa brincadeira aí, tá? Vai ser pego de imediato, mas uma hora ele vai ser pego. Ah, traço E, né? Obtenha o cabeçalho Ethernet. A gente tem muito mais parâmetros, tá? Muito mais parâmetros. Por exemplo, o W minúsculo, né? É para salvar o arquivo. Conforme eu falei, isso aqui vai começar a cuspir muito código. Vai passar muito rápido na sua frente aí. É o que está passando na placa de rede. Se você não colocar filtro, aí que o bicho fica pior ainda. Então, o que é recomendado é você executar o TCP dump salvando ele em um arquivo. Para, posteriormente, fazer uma análise, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa. O TCP dump pode ser executado por terminal. Você pode agendar ele para ser executado, por exemplo, no Chrome a cada meia hora. Chrome é um conceito que eu já expliquei no livro de Linux que está aí na descrição. Legal. Vamos lá. Vou criar um diretório temporário ali. Sudo mkdir, tmp que já existe, tcpdump. Estou criando esse diretório para organizar os arquivos ali dentro. Bom, vamos lá. Se você só colocar sudo tcpdump, traço w, barra, tmp, tcpdump, barra, buffer, se você quiser, você pode pôr buffer.pkp também, tá? Pkp também no final para dizer que é um arquivo para você abrir lá no teu Wireshark, né? Só para dizer isso. Nada mais. O que ocorre? Toda comunicação de rede vai ser jogada nesse arquivo. Ou seja, tudo que trafega pela sua placa de rede, inclusive aquele seu DVD da Shakira, vai passar também. Todos os seus vídeos vão estar lá também. Tudo que transmitiu vai estar lá também. Então imagina o tamanho desse arquivo. Pouta merda, vai ficar gigantesco, meu amigo. Por isso que eu recomendo o traço C maiúsculo. É C maiúsculo, tá? C de cachorrinho. Maiúsculo. 100 MB. Tá? Então vai gerar um arquivo lá, pá, de 100 MB. Ponto final. Por quê? Ele gera um arquivo, aí gera um segundo arquivo, gera um terceiro arquivo, e ele vai gerando vários arquivos. E aí você pode pegar esses pequenos arquivos, ir processando e ir extraindo o que você quer dele e ir adivinhar, apagando. Então você pode ir apagando, tá? Outro detalhe interessante. Ah não, professor, eu quero ir para o lado das trevas. Eu sempre gostei do CIFS mesmo. Eu sou encapetado desde criancinha. Você quer ser encapetado desde criancinha? Interessante. Olha só. Sempre salve o output em TMP. Vou explicar. Esses arquivos vão ficar tão grandes, tão grandes, que direto eles vão dar problema no servidor Linux. Vai faltar espaço no disco. Sério. E aí o que ocorre, meu garoto? O Linux vai crescer. E aí o que o administrador vai fazer? Vai entrar, vai ver que cresceu de vez e vai fazer o quê? Reiniciar. Quando ele reiniciar, o geratório TMP, então ele é expurgado e aí o teu sniffer volta ao normal. Se não, vai crescer. Nosso objetivo... Gente, o objetivo de todo vírus não deveria ser matar o hospedeiro, tá? Mas o August acaba matando, né? Não deveria, pô. Por quê? Ele tem que sobreviver também. Vamos pensar assim, né? Então se você quer sobreviver nesse ambiente, você também tem que naturalmente tentar criar um script de limpeza, né? Mal que você está fazendo. Ou até mesmo você extrair esse arquivo e ir apagando eles, né? Tome cuidado, tá? Pois em poucos minutos, então, inúmeros megabytes poderão ser capturados, conforme eu falei. Saber o que procura é interessante. Por exemplo, colocar filtro. Por que que eu vou querer pegar um protocolo criptografado? Lá, me fala. Por quê? Pra quê? É criptografado, cara. É fudido. AES. A criptografia RSA, cara. Pegue os protocolos que não são criptografados. Então aí já vem os filtros. Filtro para HTTP, FTP, POP, SMTP e Telnet. Os principais. Por que esses são os principais? Tem outros que passam sem criptografia. Por que esses cinco passam sem criptografia e transportam dados de usuário e senha? Então tá aí, algo muito interessante. No final desse slide, no final dessa aula, é lógico que eu vou mostrar pra vocês um puta script bacana, um filtro bacana pra buscar Password e lá vai dica pra programador aí. Se tem programador aí me assistindo, lá vai dica pra você, tá? Lá no final. O uso de filtros para ser mais eficiente, é lógico, né? Você escreve menos do disco. O disco é um dos dispositivos que vai mais consumir ali do tempo, né? Dos processos que estão bloqueados. Então é natural que realmente os filtros ajudem nesse ponto e deixe tudo mais eficiente. Limita o tamanho de arquivos, conforme eu mostrei aqui. Limita o tamanho aqui de arquivos pra ficar mais fácil limpar e naturalmente, conforme eu já falei no slide anterior, utiliza o diretório TMP, tá? Seja muito eficiente na sua busca. Ah, professor, mas eu nem sei o que buscar. Então, para. Nem entra. Ah, mas eu já consegui fazer uma intrusão, já tô lá... Não, cara. Monta uma estratégia do que você quer descobrir. Montou a estratégia do que você quer descobrir? Agora você vai lá, monta um filtro e seja mais assertivo, tá? Bom, eu pulei o slide, né? Primeira coisa, tá? Nós podemos filtrar o tráfego de rede pelas portas, filtrando por interfaces. Passar uma porta pro computador, mas fica melhor assim, né? Então, nós temos que saber quais são as interfaces existentes, tá? Por exemplo, se você digitar sudo tcpd, tcpdump, espaço, traço d maiúsculo, ele vai dizer, olha, tem a enp0s3 que está rodando, tá? Tem a enp0s3 que é tool, tem a lu de loopback, que também está rodando, tem a nflog, é... Netfilter, é algo do Netfilter, tá? NFQ e tal, que também é algo do Netfilter, que é um pacote que eu ensino isso lá no livro de Linux. Já está tudo pronto lá, é só ir lá assistir. USB-mon 1, que é uma USB, tá? Então, ou seja, dá pra ver quais interfaces eu consigo ali, provavelmente, escutar, tá? Ah, mas eu consigo escutar uma USB, é porque essa máquina estava com uma placa de rede na USB, cara. Beleza, então vamos filtrar por interface, ô, minha nossa senhora! Vamos filtrar por interface, sudo tcpdump, espaço, traço i, enp0s3. Aí, o filtro agora só vai obter, então, o tráfego dessa placa de rede. Calma que dá pra gente deixar esse filtro muito mais bacana, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vamos lá. Agora, vamos dizer que você sabe qual é o host que você quer monitorar, né? Seja que tem um host ali que você julga que provavelmente tem um vírus, um malware, ou tem aquele alvo que você quer monitorar. Fica até difícil falar. Bom, se você quer monitorar o que entra e o que sai, preste atenção. Se você quer monitorar o que entra e o que sai, você coloca sudo tcpdump host 192.168.0.1. Você está monitorando o que entra e o que sai, tá? Mas, beleza, digamos que eu quero monitorar só o que sai daquela máquina. Ah, só o que sai daquela máquina? Então, beleza. sudo tcpdump src 192.168.0.1. Você está capturando só o que sai daquela máquina. O que sai tem como service aquela máquina. sudo tcpdump dst, ou seja, você quer monitorar tudo o que está indo para aquela máquina. Alvo. Então, são ali as três possibilidades, caso você saiba exatamente qual é o IP que você está tentando obter ali mais informações. Mas, digamos que você não sabe qual é o IP. Bom, eu já explico para vocês a questão de segmentação de rede, né? Segmentação de rede é fundamental em redes de computadores. E aqui eu estou pondo um exemplo para os senhores, né? De como eu vou monitorar uma sub-rede. Veja que eu tenho aí no livro de Linux, na área de redes, como segmentar redes de computadores. Isso é muito importante, tá? Eu explico bem esses detalhes, inclusive, do curso aí que está aí de Cisco e routers, né? Vamos lá. Olha só. Eu não sei a máquina que eu quero alcançar, que provavelmente está ali me causando um problema ou que eu quero obter mais informações. Eu não sei. Mas eu sei que ela está na sub-rede 192.168.0.0.25. Eu grifei o 25 porque ali não é a máscara default, né? Ah, legal. Então, quer dizer que quando eu coloco, assim, sudo tcpdump net e a rede, eu estou monitorando tudo que sai dessa sub-rede e tudo que entra nessa sub-rede, tá? Claro que eu estou monitorando o tráfego que sai e entra para essa rede, tá? Digamos que eu quero monitorar tudo que está saindo daquela sub-rede. Digamos que eu tenho um malwarezinho ali que ele está tentando atacar outras redes. Também, tcpdump, srcnet92680025, né? Então, eu estou monitorando tudo que está saindo dali. Ou digamos que eu quero monitorar tudo que está indo para aquela sub-rede. 192.168.0025, mas com DST, tá? Então, dessa forma, você começa a filtrar, seja por host, seja por sub-rede. Ah, professor, na minha empresa é um pandemônio. São mais de 800 máquinas ligadas e estão em tudo numa rede só. Deus parabéns. Você conseguiu mais trabalho. Você vai ter que segregar essa rede, segmentando naturalmente, tá? Faça você o serviço decente lá, cara. Porque não pode deixar não, cara. Aí vai virar um pandemônio infernal, tá? Até mesmo para você localizar alguma coisa ruim ali dentro. Bom, nós também podemos filtrar por protocolos específicos, né? Nós já sabemos que certos protocolos são perigosos, né? Vimos aí o meu capítulo aí de Network Mapper, que já tem os vídeos gravados, já está escrito. É um capítulo fantástico, né? Que é onde eu utilizo lá o nmap, né? Então, se você encontrar na rede, preste atenção. Se você encontrar na rede uma chuva de arping, utilizando arp, utilizando a pergunta corres, você sabe o quê? Puta merda. Alguém está mapeando a rede. Ou é um malware, ou é um usuário malware, né? Lembrando que nós podemos ter código malware e pessoas malware, tá? Mas eu não sou contra as pessoas malware, não, tá? Dependendo do nosso alvo, tem que se ferrar mesmo, né? Gaspron que gira, né? Vamos lá. Pode-se ele filtrar, então, pelo protocolo, simplesmente colocando. Olha, eu quero filtrar tudo. O arp. Sudo TCP dump arp. Pronto. Fechou. Fechou. Vai começar a filtrar. Entenderam? Ah, legal. Pô, professor, mas eu gostaria de filtrar, de filtrar assim, tipo, dois protocolos. Dá? Dá. Dá para você agrupar aqui essas regras. Não há. Pode-se combinar esses filtros com o mand line do TCP dump, usando OR, ENT e ORT. Alguns exemplos. Eu já falei para vocês, né? Os protocolos, os piores protocolos para você usar é FTP. O HTTP, que é o NET, OP, SMTP, tá? Esses carinhas aqui são os piores do mundo para você usar em uma rede. Lembre-se, a verdade não está lá fora. A verdade está aqui dentro da sua empresa. O hacker já está aí. O malware ser humano ou o malware código já está aí. Não sei, tá? Legal. Então, vamos lá. É legal, né? Legal. Eu gosto dessa parte. Olha só. O FTP, ele tem um canal de sincronismo de permissões e ações e a transferência de dados. É um outro canal, tá? Então, são dois canais, tá? O FTP. Por isso que você está analisando ali, FTP ou FTP Data. São os dois canais. Ah, onde está a definição do que é FTP? Está lá no nosso amigo, ETC Services. Vai ter lá as portas dos serviços, tá? Ah, professor, mas a empresa tal, ela trocou as portas. Ela não está usando 20 para FTP. Ela está usando 201. Ah, então você pode utilizar sudo TCP dump port 200. Entenderam? Você pode atuar alterando portas ou porta 21. Então, você pode ter ali várias portas sendo colocadas com OR. O OR, no caso. Ou dar o apelido FTP, FTP Data, ARP, CP, né? Igual está no exemplo abaixo. Olha só o exemplo abaixo. TCP dump em que o destino é a máquina 192.168.0.1. Veja que eu estou sendo muito incisível. O destino é essa máquina. E a origem da comunicação foi a rede dele, que ele está. Ou seja, quem está atacando está dentro da rede. E que não foi um ICMP. Ele está tendo, provavelmente, muita comunicação de ICMP real, que não é ataque. Veja que eu estou usando o NOT ali, com o ICMP. O clarinho vermelho para esse rapaz aqui. Bom, depois eu troco. Não dá aqui. Vocês estão entendendo? Então, veja como foi montado. Aí, você já começou a filtrar mais e mais e mais e mais. E aí, lembra que eu te falei do arquivo que vai ser gerado lá, que vai ser gigantão? Vai ser o quê? Menor. Então, quando você sabe o que você está procurando em uma rede, sabe o que você está indo atrás, tudo fica mais eficiente. O que eu falei, conseguiu chegar até lá, elevou o privilégio, elevou o privilégio. Agora, se você quer fazer alguma coisa, se você quer monitorar a rede do indivíduo lá, da Gazprom, então, beleza, cara. O primeiro que você vai fazer é pensar no que você vai buscar ali dentro, para montar um filtro bacana. Lembra que eu dei uma aula para vocês de Network Mapper, com Nmap e tal, e eu falei muito sobre os flags de comunicação TCP. Eu falei bastante sobre isso. É muito trabalhado no mundo hacker, justamente esses flags ali para buscar não ser pego lá com o meu Network Mapper, ou conseguir extrair o máximo de informação com o Network Mapper. E aqui nós estamos, então, no outro lado, o lado oposto. É por isso que o nome desse livro é Entre a Luz e as Trevas, meu garoto. Podem sair na porrada aí, quem gosta da luz e quem gosta das trevas, que eu não estou nem aí. Seguinte, meu amigo. Você, aqui com esse TCP dump, você pode buscar justamente as máquinas internas da rede que estão, por exemplo, lançando o pacote de SIM. Você pode até combinar que estão lançando o pacote de URG com o pacote de RST. Então, você consegue, naturalmente, fazer um filtro tão eficiente aqui, tão eficiente, você consegue pegar o Nmap na rede. Muito bacana, né? E conforme eu prometi para vocês, no final, eu ia falar para vocês, pô, cara, ó, como a gente pega senhas aqui, né, na rede, né? Eu falei até dos cinco protocolos que eu recomendo que você tenha muito cuidado, tá? E aí eu falo para vocês, programadores, né, cara? Agora, o programador tem sempre lá no JavaScript dele um campo, uma variável chamada password ou um input chamado txtpassword, username, ou o programador não faz isso não, fiote. Por quê? Nós vamos procurar esse tipo de informação aí, tá, colega? sudo tcp-dump, porta, http, orport, ftp, orport, orport, map, orport, op3, orport, telnet. São todos que vão passar login, username, password, tudo isso. Então, quer dizer que aqui, nessas portas vão passar senhas. E aí eu utilizo o e-grep fazendo um filtro ali, né, por tudo que tem a pass, igual, pass d, pw d, igual, log traço, igual, login, igual, tá. Cara, dá para você fazer uma rejeque sem essa brincadeira, tá? Não precisa ser tão idiota igual eu fiz aqui, não. Ó, dá para pegar até os arquivos ali que são json, né, user dois pontos, né, Galera, isso aqui, então, programador, evite usar password, como eu falei, no seu HTTP. Ah, não, mas o cara vai usar HTTPS. Cara, eu estou com uma empresa aí, eu abri uma reclamação essa semana numa empresa aí, e tem que falar, lógico, né, que eu falho lá, de um site que está passando por HTTP. Ah, não, mas tem HTTPS. Não, pô, mas você tem que forçar HTTPS. É uma configuração no IS, cara. Tá? Obrigado, né? Galera, muito obrigado mesmo. Curta, compartilha, esse canal aqui é feito por vocês, tá? É, coloca aqui esse vídeo lá no Telegram, estoura isso aqui, coloca isso aqui num monte de de grupos aí, ajuda a fazer um spamzinho legal, tá ok? Muito obrigado, e lembre-se, meu livro tá de graça, tá aí embaixo na descrição, e o Telegram é pra vocês discutirem, conversarem entre vocês que têm uma ideia, que estão querendo alcançar o mesmo objetivo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.